A gente tá aqui no CT do Noroeste, mano, da hora, tá? Filma ali o careca aí, o cu. A gente vai filmar pra vocês aqui agora o campo, os jogadores. Peraí que é mais interessante ficar com a gente dormindo. Que bonitinho. Quem tá filmando sou eu. Vou tirar ele do canal, tá? A gente vai gravar ali agora o CT do Noroeste e tal. Mano, você vai ficar por dentro de tudo, fechou? Agora é isso. Tchau. 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 a 10k galera, vamos que vamos e hoje é o seguinte é meio diferente galera nós vamos fazer um vlog pra vocês aí, mostrar um pouco do Noroeste aqui do estádio é isso? é isso, estádio é isso aqui, beleza? fica com a câmera aí filmando vocês é isso, estádio é isso é isso, estádio é isso é isso, estádio é isso Se inscreva no canal 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 Vai lá, vai lá, vai lá no gol Ele deixa eu teo aí Vai, vai, isso, vai Rapaziada Agora é um daily vlog aqui, mas eu vou mostrar para vocês como faz uma batida de bola Aqui no campo profissional Bora Ele tá parado É da hora demais Olha esse gol, que bonito Mas até que não é grande Não é tão grande Não é tão grande Não é tão grande Não, mas já dá para dar as pontes Dá hora Limpa as costas dele Ajuda ele Já tá Coisando a camisa do nosso patrocinador Tem outra Pra vocês ver como a camisa é resistente Não aconteceu nada Nada, nada Vocês tem uma ideia? Não precisa nem passar a camisa Colocou no corpo, secou, ficou lisa Pessoal de Bauru, uma coisa séria que eu vou falar para vocês A dengue A dengue está atacando a nossa cidade Então, meu O que que está acontecendo? Nada tem Não, porque a gente tem que avisar a galera, né, meu Aqui de Bauru É futebol, é Agora virou ruim, ó Não, eu quero ajudar O canal de hospital Eu quero ajudar a população aqui de Bauru Doutor careca agora? Beneficiência portuguesa Não, parabéns, tá certo por ter falado Ó, vocês que tem terreno aí, galera Terreno que está todo zoado Tudo isso vai limpa Porque, meu Está matando pessoas, hein Ou melhor Se você tem um terreno que está tudo cheio de mato Chama outra e careca Que eles vão cair para vocês Ou melhor Vocês falam para o prefeito Cobrir os buracos da cidade É verdade Prefeito Gazeta Eu quero deixar uma comunidade É o Gazeta? Lógico que é Quem que é? Por favor Tampe os buracos de Bauru Cara, eu já fazia dois anos já Eu coloquei no Gazeta Gaveta 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 Gaveta, seguinte Eu quero falar com você Um comunicado muito importante Mas a gente só vai falar Se bater meio milhão de inscritos Que isso Não, na moral Teve uma polêmica agora No Oeste Que eu falei para eu Que eu vou falar Só depois de bater meio milhão Eu vou falar Mano, é treta É treta Vocês gostam de treta É treta Não é treta? É treta É treta É treta 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 mesmo, mano Muita treta Muita treta Mas vamos voltar Vamos voltar, né? Vamos voltar aqui para o Noroeste Não, mas da hora, rapaziada A gente está feliz pra caramba Estou feliz por ter realizado esse sonho Na verdade estamos realizados Estar aqui dentro, né? Mano, da hora Pela direção aí do Noroeste Todo mundo aí Eu quero agradecer aí O pessoal aí que ajudou a gente Lembro de algumas pessoas Não podendo fazer desafio Mas a gente entende Mas é assim mesmo A gente entende Porque vai ter jogo Amanhã vai ter jogo, galera Vai ter jogo aqui amanhã Vamos ter uma mão no sábado É Domingo vai ter jogo, né? É isso aí, né? Deixou Agora eu vou ter que ir lá no banco de reserva Que o treinador está chamando É mentira Vai ter substituído É isso aí, né?